Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui para mais uma dica de Excel e a dica de hoje é como remover o nono dígito de um número de telefone. Essa foi uma dúvida que eu recebi há tempos atrás e hoje trago para compartilhar com você. Isso mesmo, uma dúvida que eu recebi lá atrás de como remover o nono dígito, ensinei a pessoa e hoje eu vou compartilhar com você aqui no canal. Bom, deixa eu me apresentar, eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online, além do que, sou especialista em soluções office. Falando do curso, o link está aqui na descrição. Quer aprender Excel de verdade, meu caro? Dá uma olhadinha aqui na descrição, aqui embaixo, olha o professor lendo para baixo. Tem o link lá, www.cursodeexcelonline.com. Agora, planilha na tela, vamos lá, planilhinha. Vamos jogar uma planilhinha aqui e você vai falar, ô professor, cadê o nono dígito? Vou mostrar para você como que a gente lida com o nono dígito. Muitas vezes, pessoal, você tem um número aqui, por exemplo, 5511, vou colocar aqui 19, ok? Aí tem lá, 10102020, ok? Quantos caracteres tem aqui, pessoal? Aqui, ele tem aqui na média, se eu não me engano, deixa eu pegar o formato Aereo. Deixa eu passar ele aqui para, cadê, cadê, cadê? Formato de número, personalizado, eu vou colocar ele no 0, tá? Vou colocar 0 aqui, eu vou dar um ok. Esse número, pessoal, ele tem aqui, na verdade, 13 caracteres, ok? Então, ali o que acontece? Eu tenho aqui, ó, o carácter 1, o carácter 2, 3, 4, ok? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 caracteres aqui, tá bom? E eu preciso fazer a extração desses números, ok? Para, realmente, eu ter ali o número com, sem aquele nono dígito, sem o número 9. Como que a gente vai tratar isso? Olha só, primeiro caso que eu vou pegar para você é o seguinte, eu vou abrir aqui um arquivinho, que é essa que era a situação. O nosso colega, ele tinha tudo isso daqui, pessoal, de números, ó, de telefonia, e ele precisa remover o 9, ok? Para ele utilizar lá na planilha que ele tem lá no trabalho dele. Como que a gente faz esse tipo de tratamento? Vou fazer com você, utilizando o Excel 2019 e depois o Excel 2010. Então, se prepara aí. Agora, eu quero fazer um convite para você. Se atente bem a isso, olha só. Aqui embaixo, pessoal, tem um botão de compartilhar. Se a minha dica já vem te ajudando, se minhas dicas aqui do canal ajudam você no dia a dia, que tal você clicar no botão de compartilhar e passar essa dica adiante para um outro colega que queira conhecer um pouco mais de Excel no dia a dia dele? Aqui tem o nosso canal para te ajudar a isso. Então, clica no botão de compartilhar, tá bom? E olha só, outro recado muito importante. Me acompanhe até o final do vídeo, que eu tenho uma novidade para você. Eu tenho uma novidade que eu vou te contar. Então, fica comigo até o final do vídeo. Isso mesmo, tá bom? Então, fechar aqui, ó. E a gente vai fazer o processo de importação daquele arquivo. Como que eu faço? Dados. Tem aqui a opção de texto CSV, né? Ou você vem obter dados de arquivo. Texto CSV, tá bom? Aí você vai pegar lá o arquivinho, ó. Vou pegar aqui a minha lista de telefone. Vai mostrar aqui, ó. E aí eu vou dar um carregar para. Vou clicar aqui, ó. Carregar para. Ok? Aí vai perguntar onde você quer colocar. Na planilha existente, nessa célula aqui. Vou dar um ok, ó. Colocou aqui a nossa coluninha. Ele montou. Deixa eu fechar as consultas aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho aqui, ó. O nosso número de telefone. Agora, pessoal, a gente usa isso daqui, ó. Primeiramente, eu vou usar a função esquerda. Ok? Então, vou colocar igual esquerda. Abro o parênteses. Vou clicar na célula que contém o texto. Ponto e vírgula quatro. Eu vou extrair os quatro primeiros. O cinco, cinco. E o onze. Vou dar um enter. Olha lá. Já trouxe esse. Agora, eu vou vir aqui, ó. Direita. O que eu vou fazer? Igual função direita. Clico aqui, ó. Bonitinho. Ponto e vírgula oito. Vou fechar e vou dar um enter. O que ele fez? Me trouxe o restante do número. Cadê o nove? Sumiu o nove. Agora, basta eu fazer a concatenação. O que é concatenar? Juntar essas duas informações que eu fiz a extração. Igual. Clico nessa célula. É comercial. Clico nessa outra. Ao dar o enter, veja que eu tenho um número. Olha que interessante. Então, eu posso fazer o uso de duas funções. A esquerda e a direita. Pra fazer esse tipo de extração. Gostou? Deixa o teu joinha. Tá bom? Agora, olha só. Eu poderia fazer isso, pessoal. De um modo, assim como dizer pra você. Um pouquinho mais rápido. Colocar as duas funções em uma única célula. Como? Assim, ó. Esquerda. Clico aqui, ó. Na nossa célula. Ponto e vírgula. Quatro. Coloco já o operador de concatenação. E, em seguida, eu faço direita. Clico aqui na célula. Ponto e vírgula oito. Assim, ó. Quatro e o oito. Tá bom? Vou dar um enter. Olha o número. Aí, depois, é só vir aqui. Clicar e arrastar, ó. Que ele vai fazer a extração. E você tem os números ali pra utilizar. Na planilha, no melhor modo que você precisa. Tá bom? Uma dica importante. Depois, você copia isso, tá? E cola como valores. Ok? Agora, se você já tá aqui, ó, com o professor, lembre-se. Fica comigo até o final. Que eu tenho uma dica muito importante pra contar pra você. Uma novidade. Tá bom? Vamos lá, então, agora pegar o Excel 2019? Vamos lá, ó. 2019? Não. 2010, professor. Vamos pegar o 2010. Olha só. No Excel 2010, pessoal, o processo é muito similar. Eu vou lá, ó. Em dados. Vou pegar aqui, ó. De texto. Ok? E vou pegar o nosso arquivinho que tá lá na área de trabalho. Lista de telefone. Vou dar o Importar. Então, você tá acostumado, né? Com esse tipo de carinha. Não aquela outra do editor do Power Carry, né? Aqui eu vou dar um Avançar, ó. Avançar. E depois eu dou um Concluir. Ou poderia dar o Concluir direto. Tá bom? Ó lá. Vou dar OK, ó. Tá aqui as informações. Vou selecionar a coluna A. E vou formatar isso, né? Ó. Vou clicar aqui, ó. No botãozinho, ó. De formato de célula. Ou você pressiona Ctrl 1. Vamos no Personalizado. E em seguida eu coloco o 0. Vou dar OK. Olha o número lá, ó. Vou aumentar o Zoom. Pronto. Aumentei o Zoom pra você acompanhar comigo. Agora, basta eu aplicar a função. Esquerda. Clico aqui. Ponto e vírgula. 4. Vamos lá, ó. Com o cateno. Com a direita. Clico aqui. Ponto e vírgula. 8. Pronto. Tirei o 9. Agora basta aqui, ó. Clicar e arrastar. Que eu vou ter os valores. E aquela dica que o professor falou, né? Quando você for levar esses dados para uma outra planilha. Você copia. Dá um Ctrl C. E quando você for colar. Cola como valor. Aí ignora o erro aqui, ó. Prontinho. Então aqui você vai ter, ó. O valor aqui. Tá bom? Senão vai ter a fórmula. Ok? Bom. Essa foi a dica que o professor quis trazer pra você. Em como utilizar as funções esquerda, direita. Pra remover o nono dígito de um número de telefone. Bom. Você aprendeu um pouquinho mais, né? O processo de importação, né? Que é bem bacana. Se você gostou disso tudo, pessoal. Deixa o teu joinha. E vem aqui embaixo. Tem o link para o curso. No curso eu ensino muito mais. E dou suporte a você. Você conversa diretamente comigo pra te ajudar a aprender Excel de verdade. Outro detalhe muito importante. Você ficou comigo até o final, não ficou? Se você ficou, olha só. Eu tenho uma novidade pra contar pra você. Isso mesmo. Poucas pessoas acompanham os vídeos até o final. Então eu quero dar os parabéns pra você que acompanhou até o final. E quero dizer pra você. Você, meu caro, é um cara incrível. Ou você, minha cara, é uma pessoa incrível. Então deixa um comentário aqui embaixo. Coloca lá. Eu sou incrível. Hashtag incrível. Algo do tipo. Que as outras pessoas vão falar. Poxa, por que aquela pessoa colocou? Porque realmente você acompanhou até o final. Você acompanhou o que a gente quer passar pra você. Porque é muito importante acompanhar um vídeo completo. Não entenda. Ah, vou pegar uma dica ou outra. Daí pega só dois minutos, três minutos. Não assiste o vídeo completo. Assistir o vídeo completo, pessoal, ajuda muito. Ajuda até você. Porque, por exemplo, as pessoas que param no meio do caminho, com certeza também param no meio do caminho na vida. E você é uma pessoa dessa? Eu acredito que não. Porque se você é feio até o final, é porque você gosta de acompanhar o meu trabalho e gosta de acompanhar o nosso aprendizado. Tá bom? Nosso aprendizado não. Nossa forma de ensino aqui no canal pra você aí aprender da melhor forma. Ok? Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Vou. Mas vai passar dois videozinhos pra você acompanhar o nosso trabalho aqui na rede. E a outra novidade. Em breve nós vamos ter um lançamento exclusivo aqui no canal. Aguarde. Tá bom? Tchau, tchau.